Olá, eu sou o Filipe da Bocaina e hoje a gente vem com mais um vídeo, um tutorial de um site onde eu vou explicar um pouco sobre como pegar imagens de satélites para o nosso trabalho de conservação. Ok? Então vamos entrar aqui no site. Então pessoal, o tutorial de hoje, a dica que a gente aqui da Bocaina vai dar para vocês é um site que é o da Embrapa. A Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela está vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. É uma empresa muito legal, porque ela investe muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E com isso ela consegue fazer aprimoramentos de políticas públicas, gerando benefícios não apenas econômicos, mas também social e ambiental. Então aqui, nós não vamos entrar diretamente no site da Embrapa, porque o que nós estamos interessados hoje é em monitoramento de satélites. Então nós vamos na base de dados da Embrapa. Ok? Então nós vamos entrar aqui, base de dados Embrapa e monitoramento por satélite. É muito legal a Embrapa, porque ela disponibiliza as suas bases de dados para consulta pelos seus usuários. E ela tem vários programas de monitoramento de satélites. Infelizmente hoje o layout aqui da página principal não está muito bacana, mas só vocês notarem, existe satélite de monitoramento de vários projetos. Só que o que a gente vai olhar hoje é esse aqui, o Soma Brasil. Então eu vou clicar aqui no Soma Brasil. O Soma Brasil, que é o Sistema de Observação e Monitoramento da Agricultura no Brasil, ele vai trazer dados tanto para informações sobre agricultura, mas ele tem uma grande base de dados também sobre os recursos naturais e ambientais que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a página central dele, para você que tiver maior interesse em saber sobre esse programa, Soma Brasil em específico. Ele tem a sua apresentação, os objetivos, as metodologias, as publicações que geraram esse grande trabalho aqui da Embrapa. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é esse tópico aqui, o WebGIS. Então vamos clicar nele aqui e vamos entrar na página aqui onde vão estar os dados. Então, clicando aqui no WebGIS, a gente cai nessa página aqui, o e-mail e a senha. Se você não é um usuário da Embrapa, o cadastro é muito fácil. Simplesmente você vem aqui, coloca o seu nome, a instituição que você participa, pode ser desde um colégio, uma faculdade, uma empresa que você trabalha, um e-mail e uma senha aqui para você poder acessar todos esses dados. Ok? Então, você preenche isso aqui e entra. Então, essa aqui é a página onde tem as bases de dados da Embrapa. Tem o mapa do Brasil e aqui são várias informações, várias ferramentas, na verdade, que eles disponibilizam para a gente. Eu não vou falar de todas, não. Vou concentrar basicamente naquelas que têm um interesse maior na conservação, no meio ambiente. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Uma bem legal que eu vou mostrar para vocês é sobre esses mapas bases, vamos dizer assim. Que é a forma de como você vai enxergar aqui essa imagem de satélite. O que eu gosto bastante é essa daqui, ó. Que é a imagem do Google Satélite. Aqui, eu prefiro olhar dessa forma aqui, da forma mais realista, vamos dizer. Aqui em cima você pode dar o zoom. Ou simplesmente chegar numa região que você tem algum interesse, né. Clicar duas vezes, ele vem aumentando. Certo? Porque é chegando um pouco no estado de Minas, onde a gente consegue ver a Serra do Espinhaço aqui, ó. A Deia de Montanhas é muito importante para a gente. Não só aqui de Minas, mas no Brasil todo. E chega mais um pouquinho perto aqui, ó. Nessa região, que é conhecida como Quadrilato Ferrífero. É uma região muito importante para a conservação. E aqui você tem o bioma Mata Atlântica chegando do lado leste. Bioma Cerrado chegando do lado oeste. É onde inicia a Serra do Espinhaço. É uma região onde está um conflito muito grande, já há vários séculos, né. O próprio nome fala Quadrilato Ferrífero. É uma região muito rica em minério de ferro. Então, existem várias minerações já há bastante tempo, né. alojadas nessa área. Essa mancha aqui é a região de Belo Horizonte, né. Então, vamos começar a olhar um pouco das funcionalidades, né. Dos dados disponibilizados pelo Embrapa. Então, vamos começar aqui. Por essa parte aqui, ó. É muito interessante. Seria uma política administrativa, vamos dizer assim. Nessa daqui, você pode tanto escolher, né. Às vezes, você está fazendo um trabalho e quer saber os limites dos municípios. Então, você clica aqui e ele já demonstra, né, os limites de cada município aí do Brasil todo, né. Ou das micro-regiões, por exemplo, né, a micro-região de Belo Horizonte, de Ouro Preto. Ou até mesmo das meso-regiões, né. Região metropolitana de BH, né, de Belo Horizonte, Oeste de Minas. Se você quiser ter uma visualização, né, do mapa inteiro do Brasil, é só você vir aqui nessa lupinha, que ele volta para aquela tela inicial, né, indicando o que você está selecionando aqui, né. Por exemplo, os municípios. Vai ter a malha de todos os municípios aqui do Brasil. Então, para você retornar aquela imagem do quadrilato ferrifo, né, a última imagem que você estava trabalhando, você vê nessa setinha aqui, né, que é o zoom da imagem anterior. Aí você retorna aquela imagem que você estava analisando. Outra informação muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham com conservação, é essa daqui, ó. Ela vai mostrar as unidades de conservação que existem no Brasil. Mostrando, principalmente, né, os seus limites. Então, você tem, né, as unidades de conservação municipal de uso sustentável, né, de proteção integral. Unidade de conservação estadual de uso sustentável, de proteção integral. Então, é só você clicar no tipo de unidade de conservação que você deseja saber se existe naquela região, que ele vai demonstrar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Numa unidade de conservação estadual de uso sustentável. Está vendo? Apareceu uma nessa região do quadrilátero ferrito. Na verdade, mais de uma, né. E a gente vê a divisa aqui de pelo menos duas. Aqui a gente tem a legenda. No caso, a legenda aqui, ela só mostra a coloração, né, que se trata de uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, você saber exatamente que unidade é essa, existe essa camada aqui de informação. Você clica, aí vai aparecer essa interrogação aqui, ó. Na setinha, no lugar da setinha. Aí você clica com o botão esquerdo mesmo, em cima da unidade que você quer saber de alguma informação sobre ela. E ela vai te trazer, né, alguns dados. Então, por exemplo, é uma área de proteção ambiental da região sul, da região metropolitana de Belo Horizonte, né. A APA Sul, de BH. É uma área de proteção ambiental. É uma APA estadual. Foi criada em 1994. O perímetro, né, o polígono que está definindo ela, é exatamente aquele descrito no ato legal da criação. Aqui mostra o decreto-lei que criou essa APA. Então, algumas informações interessantes, né. Quem que está gerindo essa APA, no nosso caso aqui de Minas Gerais, foi o Instituto Estadual de Floresta, né, o IEF. Aí, se a gente clicar aqui nessa outra, logo abaixo, né, também vai trazer algumas informações sobre ela, né. No caso aqui, uma área de proteção ambiental, Cachoeira das Andorinhas. Também é uma APA estadual, né, criada em 1989. Aqui o decreto-lei que criou quem está ao gestor dessa área, né. E, olhando aqui, né, voltando para o mapa do Brasil, a gente tem todas as unidades de conservação estadual de uso sustentável. Você vê que tem bastante aqui na parte norte do país. Então, aqui você pode ter uma primeira noção de onde estão essas unidades de conservação. Então, vamos, por exemplo, olhar as estaduais de proteção integral. A gente vê que é muito menor do que as estaduais. Tem as unidades de conservação federal, né, sustentável. As proteção integral. Então, dá para você ter uma noção de uma área que você quer trabalhar, naquela área existe alguma unidade de conservação próxima ou a área que eu quero trabalhar é dentro de uma unidade de conservação. Então, é um dado bem interessante, né, e em formato de mapa sempre também é... nos facilita, né, na hora de você fazer o seu desenho amostral. Então, pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, né, estou falando já, mas nem notei na verdade. Aqui está escrito em inglês, mas tem essa opção aqui, né, que você pode clicar e todas as palavras que vão ser descritas em português. Mas eu vou deixar aqui em inglês mesmo. Então, aqui, eu vou voltar de novo, focando aqui o quadrilato terrífero. E um outro tópico que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó. Que seria o físico biótico, vamos dizer assim. Olhando aqui, a gente também tem vários indicadores. Então, a gente tem vários dados aqui também interessantes da parte física, que contribuiu muito para a gente criar um projeto, realizar o desenho amostral ou da área amostral que a gente quer trabalhar. Um bem interessante é sobre a declividade. Isso é muito importante, não só para os trabalhos científicos, mas para aquelas pessoas que estão trabalhando em uma secretaria de meio ambiente, fazendo estágio, e que tem que fazer alguma vistoria, em um app, para ver a inclinação daquela área, se enquadra ali no código florestal ou não. Então, olhando aqui a legenda, para ver o que são essas colorações aqui, amarelo, vermelho, é justamente a porcentagem de inclinação de cada região. É a região onde a inclinação é de 0 a 3%, é de 3 a 8%, ou aquelas mais montanhosas, que a inclinação é acima de 45%. Então, a gente vê aqui, no quadrilátero, os picos de serra, de morro, que são as regiões onde a inclinação está acima de 45 graus. Então, se você tiver que fazer uma vistoria, ou precisar de fazer um trabalho onde existem regiões montanhosas, esse dado aqui de declividade é muito interessante também. Existe também o dado de hidrografia, que é muito bacana, aqui onde ele demonstra os principais rios, corvos, alguns ele coloca até o nome, vou tirar aqui a informação, que aí volta certinho. Analisando aqui um mapa geral do Brasil, onde ele coloca aqui as principais. Tem a divisão hidrográfica, que é muito bacana também para você ter essa noção, espacial, onde estão as principais bacias hidrográficas do Brasil, as divisas de cada uma aqui. Biomas também, ela te dá uma noção dos limites dos biomas, na Mata Atlântica, o Cerrado, onde que ela adentra em cada estado. E outro muito interessante, que é muito importante também, que são os solos. Você olha aqui um monte de coloração, eu vou aqui voltar para aquela imagem do quadrilato ferrífico para ficar mais nítido, e para você saber o que cada cor representa, é só você voltar aqui novamente na legenda, e aqui vai ter cada coloração e o tipo de solo que cada uma representa. Isso aqui é muito importante também para você começar a olhar as regiões, às vezes o solo interfere muito na questão da biodiversidade. Ok? Então, passando para um outro dado muito bacana, que é o de clima. ele também traz uma série de dados aqui climáticos. A temperatura média anual, de precipitação, então, dá para você ter uma visão bem legal aqui da região. Se você for na legenda aqui, dá para você ver a temperatura mínima aqui, nem máxima, de acordo com a coloração. Então, você percebe que nos altos das serras aqui, a temperatura, ela é sempre, quando a gente vê a média, menor do que as partes mais de baixada. Então, dá para brincar bastante, vamos dizer assim. São vários dados mesmo, bem interessantes, e a Embrapa fornece para a gente aqui. Esse aqui de precipitação anual, olhando a legenda, você vê aonde que está chovendo mais, em qual região a fluviosidade é maior, aonde que a fluviosidade é menor. A gente vê aqui na parte da Caatinga, aqui do Nordeste, na Amazônia, onde chove bastante, praticamente todos os dias. Então, é um mapa bem legal você ilustrar um trabalho, seja um trabalho de faculdade ou o seu projeto de pesquisa também. Dados bem interessantes e de visualização aí também, que é bom você ver um mapa indicando os seus dados também. E aqui, para a gente já ir finalizando, porque são vários dados, eu estou querendo mostrar, principalmente aqueles voltados para a questão de conservação, então, é esse aqui. o diagnóstico, você vem aqui no desmatamento. Esse daqui talvez seja o mais interessante que eu tenho para mostrar hoje, que aqui ele mostra o quanto já foi desmatado de cada bioma. Então, se você clica aqui no cerrado, você percebe o tanto de cerrado que já foi embora aí, né? Então, ele tem isso aqui, para a Mata Atlântica, para a Caatinga, e você pode juntar várias camadas. Então, por exemplo, se eu junto aqui o que já foi desmatado da Floresta Atlântica, vou retornar lá naquele mapa que eu estava do quadrilato ferrifo. Esse aqui é o quadrilato ferrifo, repare que ainda existem áreas que devem ser preservadas. E quando você utiliza duas camadas sobrepostas, eu vou voltar lá na unidade de conservação. Unidade de conservação de estadual de proteção integral. Repare onde que ela vai cair. Vou mostrar de novo. Repare essa área aqui, esfregamento florestal. Vamos ver qual que é essa unidade de conservação. Vou aqui na informação. Esse aqui é o Parque Estadual do Rio Doce. É o maior fragmento de floresta atlântica contínua que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais. Então, isso é até bacana para você começar a analisar que realmente as medidas de conservação quando são criadas unidades de conservação de proteção integral, talvez atualmente com conhecimento sejam as medidas mais efetivas para conservar o nosso pioma. Certo? Voltando aqui dentro do mapa do Brasil, vamos ver como é que anda a situação todo do território quando a gente olha para a Amazônia. E da Amazônia é legal que dá para ver o desmatamento dela desde 2005. Então, se a gente pega aqui em 2005 e eu vou clicando agora ano a ano, a gente pode ver como que esse desmatamento foi aumentando com o decorrer dos tempos até o ano de 2013. Tudo que está preto quer dizer que já foi desmatado. Agora, vamos preencher esse mapa aqui. Vamos ver o que já foi desmatado no país todo. Acho que é uma visão meio, não vamos dizer catastrófica não, mas já dá uma certa preocupação. o que demonstra que a biologia da conservação hoje em dia realmente é uma disciplina que deve ter muito mais atenção nessa questão de criação de unidade de conservação, seja ela de proteção integral ou de proteção sustentável também, unidade sustentável, porque quando a gente percebe esse mapa aqui, a gente vê que as áreas degradadas já estão tomando conta mesmo da faixa bem grande do nosso país. E, só para ir finalizando aqui, vamos, de curiosidade, colocar as unidades de conservação federal de proteção integral. A gente percebe que a grande parte ainda se encontra na região do norte, na floresta amazônica e nas regiões onde o desmatamento, o avanço está bem adiantado, a gente não encontra quase nenhuma unidade de conservação de proteção integral. Então, mais uma vez, esse é um tipo de mapa, um tipo de dado que contribui muito para quem quer trabalhar com biologia de conservação. Ele nos traz várias informações. Então, gente, eu queria mostrar aqui esse site. Eu mostrei basicamente as questões mais físicas e bióticas muito rapidamente, mas vocês perceberam que dá para fazer vários tipos de mapas sobre econocamadas e isso, com certeza, é uma forma muito bacana de você visualizar a situação. E só para encerrar, voltando aqui para a página inicial aqui do Somo Brasil, aqui, voltando, retornando nessa página, é muito interessante que se você utilizar qualquer dado da Embrapa, seja desse Somo Brasil ou de qualquer outro sistema de satélite ou projeto, ele já tem um item aqui que é como citar. É só você clicar, ele já te mostra da forma que você tem que colocar na sua referência bibliográfica ali. Tem Embrapa, Monitoramento do Satélite, São Brasil, ele escreve o que é, disponível no site e o acesso, 30 de setembro, que foi o dia que eu gravei esse vídeo aqui, esse tutorial para vocês. Bem, pessoal, se vocês gostaram do tutorial de hoje, não deixe também de assistir o vídeo da doutora Luciana Camino, onde ela conta os três passos do georreferenciamento para a conservação. Para assistir esse vídeo, é só clicar no link abaixo, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial de hoje, nessa dica que a Bocaina trouxe hoje para vocês. Continuamos acompanhando que em breve teremos mais novidades sobre georreferenciamento entre outros vídeos também. Um grande abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.